Fala galera, para quem pediu muito, eu trouxe o vídeo aqui de Roblox, para quem pediu muito, eu trouxe o vídeo, mas aqui eu estou em outra conta, em outra conta né, estou em outra conta por aqui, eu vou esperar o cara sair daquela base ali vermelha, por enquanto, vamos ver se agora vai ser humilde, ó, 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 tá se aproximando, o cara tá se aproximando, cara, ó, tá se aproximando demais, ai, tá me salvando, Ah, peraí, Eita, eita, Eu acho que quer fazer amizade, galera, Vixe, não quer fazer amizade não, quer fazer amizade não, galera, Galera, bora pegar aquela base ali, porque ninguém, eu acho que vai sair, então, até que essa base é bem apelona, Bora, Tá, 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 Aê, vamos, Aí, foi, Bora fechar tudo aqui, galera, Mas primeiro para comprar as maricas Aqui, tá, E pam, pronto, Copiei aqui, ó Bora esperar, né, o dinheiro Vim mais Mais Quero mais dinheiro Mais dinheiro, mais cana Ó Pronto Copiei Tanto, tanto Tanto, tanto Eu vou fazer amizade nenhuma não, cara Tchau Vamos lá na casa dele Abre aqui As marcas, ó As marcas aqui Aqui são amarelas Lá já é Deixa eu ver as unhas Olha as unhas Vixe, o cara me prendeu aqui, galera O cara me prendeu E agora? O cara prendeu eu e aqui E agora, pessoal? Vamos ver se eu consigo sair por aqui Bora lá com a unha da sombra Não Vixe, e agora? Aquele cara é um taidor Me ajuda Me ajuda aqui, ó Ajuda aqui, ajuda Ajuda aqui, ajuda Tchau 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 Tum Tum E capum Tome Tome Vamos comprar logo os poderes, galera Para nós ficar equipados Opa, já dá Tome Bora tocar, galera Cadê os caras? Eu meto o cacete Eles não estão Oh Oh, noob Cadê o Mocone? Ele foi pra onde? Noob, vem aqui, noob Opa, tá tendo uma guerra aqui Tá tendo uma guerra, galera Ali, ó Vou até soltar um Tome Cones da Somba Tá tendo uma guerra ali, galera Bora, pelo conto Vixe, o outro cara derrotou o outro Tome, 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 tome Derrota, derrota, Tome Tome Boa Se me atacar, eu vacilo Se me atacar, eu vacilo Se me atacar, eu vacilo Vai me atacar mesmo? Vai me atacar mesmo? Aqui, ó Ó a espadona na sua cara aqui E ó, tchaque E parece que ele tá querendo amizade Bora dançar Tá Ó a espadona na sua cara Ó a espadona na sua cara dele porque já deve tá com a deve tá com dinheiro suficiente galera eu já deve tá com dinheiro suficiente então bora lá corre 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 esse gatinho corre 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 pega meu dinheirinho corre 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 pega meu dinheirinho corre 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 cuidado que o dinheiro e tala na 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 hoje out aqui ó vai aqui uma guerra galera vai aqui a guerra vai aqui eu não sei o que você está falando só vejo você pagando foi um tantinho meu amor de Deus como é que está fazendo isso vamos fazer amizade né galera tome, tome, tome parece que ele não quer mais amizade então é porque ele já está querendo me atacar se ele me atacar ele vai ver o que é o problema dele eu estou até com a faca aqui na mão eu estou com a faca na mão aqui peraí galera, vou cortar o vídeo foi agora eu cortei o vídeo cortei o vídeo eu cortei o vídeo porque estava muito demorado estava muito demorado aí eu já fiz minha barra da escada e faltam esses poderes que está aqui em cima eu estou querendo me vingar daquela casa essa vez errou o chale que ele me matou ai estou querendo me vingar galera venha, venha só fica aí, você só fica aí na sua casinha galera eu vou que a guerra conta esse cara vou que a guerra ele só fica ali na casa dele ele é tirando essas bolinhas de macia então toma fica aí dentro fica fica ó só fica ali ah então foi essa mulher também me matou vou matar ela também toma toma e toma ó ponto ai sai dai cara você tem medo você só fica tirando nessas bolinhas toma aí toma meu amigo chegou meu amigo chegou venha vem aqui cadê ele venha venha vai ficar aí é parado venha venha bora venha venha cara vem venha vem não nobe ninguém vem vem pra nobe nobo nobe então então tome vem 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 toma toma vens toma numa toma nobo toma tome bora nobe Noob seja Obsciente Noob Ih, galera A internet caiu, parece Caiu mesmo Caiu porque tá todo mundo parado O cara tá parado ali E agora, galera O que vai ter se... Vixe, ah não, galera Ah não Saiu do jogo Vixe, galera E agora Aqui a internet tá muito ruim Aqui em casa Aqui a internet tá muito ruim Em casa, olha lá, voltou de novo Eu vou entrar Eu vou entrar numa amiga aqui Ah não Galera, tchau